Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve, som! Na hora boa! Tchau, silêncio! Tá chegando o Balan Geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento. Sim, aí ó, avisou que é sexta-feira, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Você não achou não, Jeá, o moço que fala meu nome? Na hora do almoço, pode vir, pode chegar, vem, 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 na hora. Com vocês, Nicomédias Felício. Aí sim, Jeá! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo! Ontem foi feriado, nós trabalhamos ao vivar, se hoje emendou ou não, aqui não emendou nada não. Aqui emenda a informação. Vem comigo, não me abandone. Sexta-feira, 9 de junho de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivo de Flávio Mota, mostrando uma panorâmica, na verdade não é ao vivo não, né? Eu falei ao vivo aqui, desculpa Flavinho, de drone copter, o Flavinho gravou mais cedo. Flavinho, ô Lamoniette, tá saindo mais cedo de casa, só pra gravar essas imagens pra nós, e foi lá perto de casa. Eu vi esse drone seu passando lá no meu quintal, hein Flavinho? É, eu derrubo esse drone, hã? Olha lá, olha lá, vigiando minha casa lá, ó. Oxô Flavinho, eu vi esse drone rodando lá mesmo. O cachorro começou a latir, olha lá minha casa Lamoniette. Espia! Uai Flavinho, eu vou derrubar esse drone seu, rapaz. Mas obrigado pelas imagens, meu filho, vista panorâmica de GV, olha que vista top! Aí pra você que se perdeu, eu vou te ajudar, tá? Vou te orientar, isso é no anel rodoviário da 259. Olha lá, o Morado do Vale terminava ali, Lamoniette, naquele borrinho ali, ó. Não tinha mais nada pra lá. Aí eu fui morar fora, quando eu voltei no fim do ano, já tava esse trem aberto, já era uma avenida. Aí falaram assim, ali vai ser o bairro Morado do Vale 2, do lado de Cal 3 e do lado de lá o Cidade Nova. Eu falei, nossa, vai demorar. Demorou? Olha o tamanho que já tá isso tudo. Quer ver, meu diretor? Volta lá no começo da imagem pro senhor ver. Volta lá no começo pro senhor ver. Aí, ó. Aí, ó. A direita de quem tá assistindo aí é o Morado do Vale 2. À esquerda é o Morado do Vale 3. Eu tô vendo a minha casa, mas não vou falar onde é que é, não, porque senão daqui a pouco Lamoniette tá encostando lá, ó. Isso cresceu, né? Viva Governador Valadares! Lá ao fundo tá o centro da cidade, hein? Hein? É, à esquerda lá o Morrão, filho. Carapina, tá achando o quê? Nós tô em todo lugar. Viva Pedra Negra! Flávio Mota, põe aplausos pro Flavinho se você conseguir, porque, pelo amor de Deus, esse homem acordou de madrugada pra fazer isso pra nós. Parabéns, viu, Flavinho? Tem direito a uma coxinha lá na Dona Sônia, na conta do Lamoniette. Tem também imagens ao vivo da câmera da TV Leste estralada, estralada não, né? Estralada não, instalada. Ô, apresentador, não embola, não vi. E é, sexta-feira, mas tá aqui, rescaldo do feriado, né? Instalado no prédio da emissora, mostrando Vila Bretas em perspectiva. É nesse minuto que eu olho a temperatura e pergunto ao meu diretor, que é nuviólogo. Especialista em nuvens. Essas aí significam o quê, então, diretor? Nuvens carregadas com frio. É. Toda nuvem que ele faz... Ah, essa parte mais escura, tô vendo. Essa tá carregando ainda, né? Que nem celular, né? Que carrega, né, diretor? Quantos por cento que fica bom a nuvem? Hã? Sessenta por cento já pode tirar, já começa a soprar o fio. E o país tá invocado com ele lá, que a meteorologia dele é o país, vem com roupa, parece ele que tá indo lá pra Sibéria. Valeu, Né! Esse é o nosso diretor de revelação aí, discípulo do Jarão. Trinta graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre sessenta e um e noventa e oito por cento. Festa, alegria e informação. Vem comigo que tem informação no ar. É, o balaio tá cheio. Presta atenção aqui, ó.